E o Corpo de Bombeiros do Paraná já se prepara para a temporada de verão, né? Tá chegando, gente. A corporação vai selecionar com um teste de aptidão física, seguido de um curso, os oficiais que vão atuar como guarda-vidas em praias e rios do interior do estado. O teste de aptidão física seleciona bombeiros para o curso de guarda-vidas militar. Num primeiro momento, os interessados participam de provas de corrida, flexão e barra. E dentro de alguns dias, de um teste específico na piscina. A última etapa é dia 15 e o início do curso, dia 22 de outubro. 143 pessoas participam da seleção e concorrem a 30 vagas. O Cabo Isla está há 14 anos na corporação e fala da expectativa de participar. Sempre quis ser guarda-vida, né? E todos esses anos a gente não estava treinando. E eu fiz outros cursos na corporação, como socorrista e condutor. E agora é uma oportunidade que eu tenho, né? De poder ir para a praia, ser guarda-vida e representar mais ainda o corpo de bombeiros salvando vidas na praia. A soldado Bruna está há dois anos no corpo de bombeiros e destaca a importância da preparação para atuar durante o verão. Ter esse profissional preparado e qualificado para salvar vidas ali e principalmente fazer a prevenção, né? É de extrema importância para a segurança de toda a população. Os selecionados farão um curso dividido em três etapas. Formação teórica, atividades práticas e estágio. Um processo seletivo para a guarda-vida civil também está aberto. As inscrições são gratuitas e vão até 13 de novembro. As datas e a quantidade de vagas variam de acordo com a localidade de atuação. Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 50 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e ter concluído o ensino médio. De acordo com o primeiro-tenente, os aprovados passarão por um curso de 150 horas-aula e mais 300 horas-aula de estágio, previsto para começar em 14 de dezembro, quando os alunos passarão a atuar diretamente nas praias ou áreas de rios. Os voluntários receberão uma ajuda de custo de R$ 165,00 por dia trabalhado, com cargo horário de até seis horas diárias. Um serviço muito importante, né? A parte de prevenção, então, é crucial, né? A gente não quer que o banhista ali entre em uma situação de salvamento, então a gente tenta trabalhar sempre nessa parte de prevenção. Então, um civil ali juntamente com o militar, com certeza, desempenha um papel fundamental.